Fala bateras! Hoje vamos falar sobre coordenação com canela shake. O canela shake é um ótimo recurso para marcar o tempo ou contratempo, tanto para tocar cajon ou outro instrumento de percussão. Eu preparei uma série de três vídeos falando sobre como adquirir coordenação para tocar com canela shake. Para que eu possa liberar os próximos vídeos, clique em gostei aqui embaixo para me ajudar a divulgar esse vídeo. O canela shake vem com um véu, onde você pode prendê-lo tanto na perna direita ou na perna esquerda. Eu vou prender na perna esquerda porque é a perna que eu utilizo para tocar o chimbal com o pé na bateria. Mas você pode treinar em ambas as pernas, não tem problema. Para fazer o som do canela shake é bem simples. Basta você levantar o calcanhar e batê-lo novamente no chão. No primeiro exercício, vamos se acostumar a tocar com canela shake sempre na cabeça do tempo. Ou seja, vamos marcar o tempo com canela shake em todas as cabeças de tempo. Veja o exemplo. No próximo exercício, vamos continuar marcando o tempo com canela shake em todas as cabeças de tempo. Tocaremos o grave na cabeça do primeiro tempo e no E do terceiro tempo e o agudo na cabeça do segundo e do quarto tempo. Veja o exemplo. No próximo exercício, continuaremos a marcar o tempo utilizando colcheias no canela shake, tocando todas as cabeças de tempo e o E do tempo. Tocaremos o grave sempre na cabeça do primeiro tempo e no E do terceiro tempo e o agudo sempre no 2 e no 4. Veja o exemplo. O que é o próximo exercício? Obrigado por você ter assistido Se você gostou desse vídeo, clique em gostei E deixe aquele like extraordinário Se inscreva no canal para receber novas atualizações Se você quer a partitura, acesse o meu site O link está aqui embaixo na descrição E se você quiser adquirir tanto o Caron Black Quanto o Canela Shake Acesse o site da Whitler Druns O link está aqui embaixo na descrição Os carrons da Whitler Druns São totalmente personalizáveis E com um precinho irresistível, galera Vale a pena adquirir Um abraço e até mais! Um abraço e até mais! Um abraço e até mais!